Gente, o que é isso? Vini, desliga, 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 olha isso Salve galera do ViniBug A lua veio hoje desvendar mais um mistério com a gente É assim, você mesmo Você vai investigar com a gente aqui, pessoal A gente já fez um mistério aí da Talking Angela Do Talking Tom E aí o que aconteceu? Aconteceu que a gente recebeu um McDonald's Da Talking Angela É, o hacker deve ter mandado Até agora a gente não sabe quem mandou o McDonald's da Talking Angela E vocês acompanharam aí E depois a gente recebeu uma trollagem da Bia Quando tava fazendo o Talking Tom A Bia fez uma trollagem com a gente E nós chegamos à conclusão de que o hacker na verdade não existe O hacker é a Bia Era a Bia, na verdade foi a Bia naquele momento Agora o do McDonald's ainda estamos investigando E pra aprender mais um pouco Saber mais um pouco A gente viu aqui uma reportagem Que eu vou mostrar pra vocês Então acompanha aí Vamos dar uma olhadinha nessa reportagem, tá certo? Vamos lá Vou começar aqui a reportagem pra vocês Vou dar o play aqui, tá certo? Vamos lá, lua Vou traduzir aqui pra vocês Que é em inglês É nos Estados Unidos essa reportagem Tá falando que é um gatinho fofinho Aparentemente inofensivo Mas que ele esconde um segredo muito ruim É Tá falando que o aplicativo é assim O que o gatinho fofinho ele olha pra você E ele repete tudo que você fala Que parece inofensivo Mas nesse aplicativo Existe um mistério muito grande Tá dizendo que o aplicativo é pra entretenimento Pra diversão Mas que ele Você usa, né? Pra ficar cutucando É, com certeza Tem muitos comentários Falando que ele repete o que você fala É isso que ela tá dizendo, ó Que quando você tá olhando pra câmera O gato ele repete suas expressões Por isso que você acha que tem um hacker nele Que fica observando você Na câmera Tem isso O que é isso? Lini Desliga, desliga a reportagem Olha isso Peraí, Lua Como assim? É a Angela que tá ligando? E tem até um número Calma Você vai atender? Não Mas esse Lani é meu Esse é o da Belinha Será que a Belinha tava jogando? Lua, atende A gente tem que saber Por que ela tá ligando pra Belinha A gente tem que saber Por que ela tá ligando pra Belinha Vai, atende, Lua O que é isso? Barulho de água Barulho de água Ela tá gritando Parece que ela tá correndo em alguma coisa É, olha Barulho de corrida Ah, desliga isso Lua, desliga isso Caramba, o que será? Será que foi porque a gente tava assistindo a reportagem? Por que será que ela ligou? Não sei Mas agora a reportagem faz todo sentido Realmente Eles espionam a gente Eu acho que ela Com certeza viu que a gente tava vendo a reportagem aqui, pessoal E acabou ligando pra gente Olha isso Ela mandou uma mensagem agora É porque a gente desligou Tá online, ó Eu acho que ela fala inglês Ela mandou hi Manda um hi também pra ela Hi é oi, pessoal Manda um hi pra ela Mas eu quero falar em português Eu não quero falar em inglês Qual o seu nome? Ela tá perguntando qual é o nosso nome É, fala Eu vou botar Isabela Tá, vou botar Isabela Que é o seu lado dela Vou fingir que é Isabela Vou fingir que é Isabela Pra saber o que ela tá querendo Tá certo Isabela É, prazer em te conhecer Eu sou a Angela Eu sei disso Você me conhece? Você sabe quem eu sou Coloca aqui em si, né? Sim Você sabe quem é o campeão Será que... Quantos anos eu... Quantos anos? E aí, a gente mente e fala a verdade Eu vou mentir Eu tenho 11 anos Acho que 11 anos é uma idade boa Tá, vai 11 anos 11 anos Botão 11 Você não tá falando onde a gente estuda Ela tá querendo saber demais Botar Brasil Brasil Estuda no Brasil? É, ela é de fora, né? É, no Brasil Vou botar o nome de outro colégio que não existe Ela deve saber da gente Que ela tá hackeando, né? Será? Ah, não sei Vai, coloca outra coisa Vou botar... Colégio... Estud... Estud... Ai, gente, calma Estud... Estud... Cacá, esse é um bom colégio Estud... Estud... É, que não existe Você gosta da sua escola? Ah, é... Bota quem gosta Vamos puxar um assuntozinho pra ver aquela cara Eu quero ficar conversando com a Ângela Por que ela quer saber tudo isso? É, não sei Bota só esse último aí Gente, nunca coloquem suas informações de verdade Nesses aplicativos Sim, é a gente que tá fazendo A gente tá fingindo A gente tá fingindo, a gente tá fingindo A gente tá fingindo A gente tá fingindo a companhia. O que será isso? Eu vou lá. Ela parou de falar. Parou de falar e tô com a companhia. Não deve ser conhecida. Vou lá, Lula. Vou lá. Bateu o negócio. Com certeza foi a Bia. Com certeza foi a Bia. Acenda a luz. De novo a Bia com essas brincadeiras. Gente, a Bia não veio fazer. Olha, Belinha chegou desse olho. Oi, Bela. Vem cá, vem cá. Ajuda a gente aqui, que a Bia deve ter deixado isso aqui pra gente. Mostra aí. Vem cá. Bia, vamos falar, gente. A Bia tá dormindo. Como assim? Tu tava lá em cima e a Bia tava dormindo. Eu sabia que você foi antes, né? Ela tá dormindo agora. Antes dela tá dormindo, ela tava fazendo o que? Não sei. Peraí, ela não desceu agora? Tocou aqui, nada? Não. O que que tem aí, Lula? Pare de me investigar, eu vou hackear o seu canal. Pare de me investigar, ou eu vou hackear o seu canal. É você, Bia. Tá falando com você. O que é que tá acontecendo? Ah, tá de brincadeira isso aí, né? Você vai explicar que é o hacker? Você ouviu a pipunha tocar? Não. Então, Belinha, da outra vez, a Bia trolou a gente com uma mensagem dessa, mas... Se ela tava dormindo, só tem a gente aqui. Não foi a minha, gente. Só pode ser do hacker, não tá o clínio de lado, não tá o clínio de lado. Ah, não, galera. Ele vem quando tava achando com esse jogo de novo. É, na verdade, não era bem com o jogo. E, Belinha... Ele convenceu, Belinha. Eu só tava querendo que eu... que eu investigasse, eu não queria investigar, e agora o hacker mudou uma mensagem pra você. Tem outra coisa que eu queria dizer. Ela ligou pro seu telefone e a gente fingiu que era você pra pegar informações. Aí também, né? Porque você não ia atender se fosse a talquinhão. É, porque assim, a gente queria te defender, né? Porque a gente é adulto, consegue falar, né? Você não iria responder. Mas não deu em nada, não deu em nada. Tipo, ela parou de falar, só que na mesma hora apareceu essa mensagem aqui. Tocou a pipunhinha, mas eu conheço. Ou seja, o hacker teve que estar muito bravo com a gente, sério. Foi muita coincidência. O hacker está com a direção do olho dela e vindo aqui pra casa. Ah, não sei como foi. Eu sei que alguém deixou isso aqui e a gente vai ter que descobrir. Eu espero que a galera comente aí. Ele está falando para investigar. Eu não vou investigar, eu vou pedir ajuda pra meus inscritos falarem quem foi que fez isso. Só isso. Olha, sempre assim, o hacker podia estar no jogo. Eu também acho. O que é que tudo isso é uma grande trollagem da Bia. Eu ainda... A Bia estava dormindo. A Bia estava dormindo. Gente, coloque aí nos comentários o que vocês acham a Bia trolando a gente de novo. Nada, deixa eu falar com meus inscritos, eles sempre me ajudam. Pera. Pessoal, por favor, então, comenta aí, se inscreve no canal, dá muito like para ajudar. Cada vez mais, quantos mais inscritos tiver, vai dar mais ajuda para a gente, mais informações para a gente descobrir quem foi que deixou isso aqui, né? E comentem dizendo se vocês viram, se sabem quem deixou isso, o que vocês acham que deixou isso e se vocês também acreditam ou não nesse negócio aí da talquinha. Eu acho que isso pode ser o hacker, porque a Bia já não ainda faz muito. Ou alguns super vilões passando por nós e tentando assustar a gente. Está vendo o coringão, e que a coisa, né? Tem muitos vilões que a gente... Muito suspeito. Muito suspeito. E comenta aí se a gente continua investigações sobre o talquiton, o talquinhonja, o talquibain, se a gente continua essas investigações ou deve parar por aqui. Vocês que decidem. Está igual aquele programa. Você decide. É isso, gente. Espero que vocês tenham consciência e peçam para a gente não investigar mais, entendeu? O hacker pediu, gente. Você quer hacker seu canal? A gente tem que investigar. Tá bom, vamos lá. Um beijão, galera. Muito obrigado por acompanhar o canal. Amo muito vocês. Valeu, valeu. Fui. Fui.